A 1 de julho de 1419 era descoberta a Madeira, um conjunto de três ilhas ao largo da costa africana, no meio do oceano atlântico. E é lá que este vídeo decorre. Ficamos à Madeira, o primeiro objetivo é encontrar o curso do Ronaldo. A 5 de fevereiro de 1985, nascia nesta ilha o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Aí está o homem, o melhor do mundo. Mas afinal, o que é que tem a Madeira de tão especial? Nos últimos oito anos, a ilha foi considerada o melhor destino insular da Europa e também do mundo. Praia, serra, cascatas, trilhos, comida, festas, tradição, a ilha tem de tudo. Mas e as pessoas? O que é que dizem os madeirenses sobre eles próprios? E fui atrás de saber isso. Afinal, quem faz as viagens são as pessoas que conheces. Os lugares são só os cenários. Olha, o que eu respeito ao Madeirense, assim, não há muitos. Isso então é. Eu sou Madeirense. Imagina que sou Madeirense. Uau, meu Deus, um defeito. Vocês vão me bater. Sabia que era um assunto sensível. Não tem educação. Nós fazemos perguntas que não nos respondem. Eu tenho um ar a sentir importantes. Talvez, a se achar superior aos outros. É muito assim, o quanto? Ah, ignoram isso também. Eu tenho sempre uma idade. É só melhor, mas o mais baixo. Só não sabia que seria assim, então. Ah, tem um cartãozinho a mais. Este doa, tem um pano da máscara. Também, acho que também, às vezes, a espécie aqui me convencei. Acho que foi mais do que outras pessoas. Estava na hora de criar um plano. Nos próximos 10 dias, eu iria percorrer todos os recantos da misteriosa Ilha da Madeira. Fugir dos lugares mais turísticos e emergir dos mais remotos lugares. Desvendar uma das mais belas histórias da ilha. Uau, o trem está aqui. É mesmo uma casa real. Uma casa real. Ouvir aqueles que, durante toda a sua vida, viveram com o carro. Está aqui o homem, mas. Já foi bem. Eu corriguei por 25 anos. Viajar no passado, quem é a cara da madeira. Ganhar a bola com o el. Foi. E perceber, de facto, o que atrai tanta gente, é este bocado de rocha, banhado pelo Atlântico. E, por fim, descobrir se os madeirenses são apenas e só, como se diz por aí. Sejam muito bem-vindos a mais uma aventura. Uma tenda, várias mantas, um carro e uma dupla preparada para os desafios da ilha. Bem, agora sim, a aventura vai começar. Sejam também muito bem-vindos a mais um vídeo. Funchal, a capital da região autónoma da Madeira. E era de lá que iríamos começar a percorrer a ilha. O plano estava traçado, mas é do acaso que se faz a viagem. Estávamos em Santo António, uma freguesia perto do Funchal. E acabo por passar numa rua que me é familiar. Estava ali uma senhora ao lado e decidi ir perguntar. A senhora, por acaso, sabe se a rua onde o Ronaldo nasceu, onde ele foi criado, é aqui à volta? É esta a rua, por acaso? É, eu mostro. Reconheci aquela rua, por causa daquele famoso vídeo dele, a barrer no chão. Ah, eu lembro que parecia esta aqui para baixo, não é? No final, a senhora levou-me à casa da família Aveiro. A casa onde o Ronaldo nasceu e cresceu. Será? Era esta a casa? Não, não tenho a casa. Já não tenho a casa. A casa foi retirada. A casa foi retirada abaixo. E de repente, chega um senhor que me diz algo que me surpreendeu. Ganhar a bola com ele. Foi? Impressionante, o acaso? Ele jogava a bola daqui, para o que eu percebo em TACOCO. Era a baliza daquela hora. Ele rematava da lei, em TACOCO. E a gente, rematava da lei e a gente marcava só assim, porque ele era na baliza, por essas escadas. Aníbal, era o nome dele. E eu, já que eu sou de Bahia, e trabalhava naquela velagem. Levava o gajo lá para a casa? Isto é para andar as que plantais, isto também. Quantos anos é que trabalhou na casa deles? Já há bastantes anos. Nos dias de hoje, a casa está assim. Fui retirada abaixo, por causa que a casa já estava velha. E curiosamente, ao lado da antiga casa, havia uma quadra com o nome dele. Este campo não existia? Ou existia? Não, mandou a região fazer o campo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Começou num clube local, chamado Andorinha. E foi para lá que foi. Para o campo do primeiro clube, do melhor de sempre. Isto aqui foi o clube que revelou o Ronaldo. Foi o primeiro clube do Ronaldo. E é impressionante, porque tu aqui tens muitas referências. É, pois, da altura que ele jogava aqui. Tens muitas fotos, inclusive o nome da academia. Tem até a cara dela. Passados quase 30 anos, aquele pequeno madeirense já conquistou tudo o que havia para conquistar. E tens ainda aqui uma das bolas de ouro que o Ronaldo tem. Pensando bem, podemos dizer que a Madeira é a perna do turismo em Portugal. Mas porquê? Numa hora está a sol, como depois está a chover. E se não estiver, então está nublado. É muito instável. As estradas são um caos. Principalmente dentro das localidades. Será que não consegue? Dizem que os melhores contores do mundo são os madeirenses. Depois de lá estar, percebi o porquê. Mas isso não é tudo. Além das muitas curvas apertadas, a inclinação das estradas não são brincadeira. Então decidi ir perguntar a turistas o porquê de choquerem a Madeira. Bom, a este ponto estávamos no interior da ilha. Numa vila escondida e isolada entre as montanhas. Há muitos anos que viajo, já passei por muito lugar. E eu acho que esta é a primeira vez que eu vejo uma paisagem que não cabe na câmera. É impossível tu captares tudo. É extremamente bonito. É extremamente bonito aqui. Estávamos em Qual das Frenas? Como é viver aqui? Olha, a gente veio à conta de Deus. Mas é bonzinho de vir. Olha, estamos em pias, não há maus vizinhos. É uma pequena vila que fica no fundo do Val. Mas sem dúvida alguma que é muito bonita. É muito na noite, mas somos isolados. Não costumo ir ao Funchal? Vamos, ratinho, chatinho, pôs ao meio, pôs à família. Quantas coisinhas, a paz ainda, como está para apontado. A senhora tem? A gente tem. Por estes lados, a realidade é diferente. A partir disso, um dos objetivos para os dias nesta ilha, onde as lagartixas dominam o chão, era fazer vários trilhos. As chamadas levadas. E é curioso que, consoante a região da ilha, a paisagem muda bastante. Enquanto este lado da ilha... É úmido. Esta zona aqui, por exemplo, está completamente seca, meu. É impressionante. A diversidade paisagística por aqui é simplesmente incrível. Surpreende-te a cada passo, em cada canto. É realmente, a natureza é espetacular. Não é à toa que o pessoal, os turistas de fora, vêm para cá de propósito, só para as caminhadas. E se no lado oeste da ilha és privilegiado com umas coisas... Epá, que impressionante a cor desta água aqui, meu. Muito bonito. E ali à frente ficam as famosas ilhas desertas. No lado oeste és surpreendido com outras, só a caminhar. Para depois ir já cascatas como esta. Ou até mesmo a coisas como estas, meu. Afinal, é no meio das montanhas que está a beleza. A parte gira é que depois, no fim do trilho, tem as vacas assim só. Mas, meus amigos, foi num dia específico de trilho que tivemos a depender de alguém. Estávamos sem ribeiro frio. É que isto não há aqui um percurso direto. Então, ou apanhamos várias boleias, ou apanhamos uma alma caridosa. Senão, não sei. Aquele não era um trilho circular, o que implicava fazer o mesmo caminho para voltar. Mas, se assim fosse, iríamos estar a caminhar no meio do mato, durante a noite. E não sei se passa muita gente aqui. Olha, ir tipo até aqui, depois até aqui. Fosse como fosse, seria um autêntico desafio, por causa da distância e do pouco trânsito. Complicado. E ao fim de 11 km caminhados, esta é a paisagem que nós temos. A verdadeira aventura daquele dia, começaria naquele momento. Bem, são quase 8. Nós já terminámos o trilho. E agora é ver qual é a solução, se há autocarro ou não. Senão, vai ser na lei da boleia. Um demora 29 minutos de carro, o outro é 30. E acho que são os sentidos opostos. Ou iríamos apanhar uma bela boleia, ou iríamos andar a pé durante a noite. Tenta apanhar aquele, tenta apanhar aquele. Este era o primeiro carro que víamos, depois de termos terminado o trilho. Boas. O senhor, por acaso, vai para baixo ou assim? Nós temos direito a Ribeiro Frio. Nós deixámos lá o carro que acabamos de fazer agora o trilho. O senhor não é capaz de deixar de caminho para lá ou assim? Por favor. Aqui é o primeiro dia. Sim, não, mas pode ser mais perto. É só... Nós depois tentamos outra boleia lá. Nesta aqui, não tivemos sorte. Algum de vocês, por acaso, vai em direção a Ribeiro Frio daqui a pouco? E nesta, também não. Qual é que é a melhor forma de ir para lá? Para Ribeiro Frio? Uma hora é a pé, mas são 3 horas. Pois. Mas nós vamos tentar tipo boleias. A situação não era favorável. Também não, o caminhonete. Esta hoje é ninguém taça. Tentámos uma, mais outra e outra. E depois, à quarta tentativa, lá conseguimos. Bom, mas meus amigos, com esta boleia é melhor voltarmos dois dias atrás. Fanal, uma vasta área florestal situada no meio da ilha. E era lá que iríamos acampar. Bem, está feito. Vai ser aqui a noite de hoje, com vacas, lua e muita paz, meu. Muita paz. Deixámos a tenda montada e decidimos descer para jantar. Até que de noite vimos uma mulher a pedir boleia. Parámos e levámos-la. Nós íamos para o Seixal e ela para o Porto Nis. Era perto. Então, mudámos a trajetória e deixávamos-la perto do hostel. Conclusão, andámos às 11 da noite a perguntar às pessoas na rua onde pedimos jantar. E só na terceira vila tivemos sorte. Mas afinal, porquê que isso interessa? Tal como nós, a nossa boleia desviou a sua trajetória. Olha, nós vamos nos postular ao primeiro filme. Ok, muito obrigado. E foi uma boleia diferente, porque sendo a senhora de lá, ouvimos lendos locais que de outra forma não ficávamos a conhecer. E a boleia na cantiga, quando sobe à montanha, esta montanha, tenta-se sempre encontrar onde é que está a espada do Sebastião. Pelo caminho até parámos para ver a paisagem. Bem, depois de termos parado, a vista vale mesmo muito a pena. Muito obrigado. Beijinhos. Tchau, tchau. Um abraço. Até logo. Obrigado. Numa das noites a acampar na ilha, acordámos com o tempo assim. A chover, nublado, frio e ventoso. E apesar da chuva, pelo menos o lugar aqui é extremamente bonito. É uma zona de trilho, o pessoal tem passado aqui. E olha com quem é que nós acordámos. Não ficámos muito tempo por lá. O vento era tão forte que no roeiro voltava para trás. Mas não para conhecer a mística floresta do Faral. E para fugir ao mau tempo, fizemos-nos à estrada. E por falar em estrada... E uma coisa engraçada é que tudo isto aqui era a estrada antiga da madeira. Só que com as rocadas e tudo mais, a estrada ficou cortada, fizeram-se estradas novas. E é, restou só isto, só para o pessoal ficar passeado. Pá, é impressionante perceber que os carros passavam aqui de baixo antigamente. Mas se de um lado da ilha chovia e estava frio, no outro estava calor e fazia sol. Estávamos nas piscinas do Porto Muniz. E aqui estão elas. Por exemplo, em 2016, o The Guardian considerou estas piscinas as melhores do mundo. É, meu, parece que esta praia tem muitas distinções, na verdade. Por sua vez, a CNN considerou-as como as melhores praias de água salgada do mundo e as melhores piscinas naturais e à beira-mar do mundo. Pá, isto aqui é extremamente engraçado. De um lado, tens as piscinas naturais. O chão é mesmo que rocha, é pedra, normal. Mas do outro lado, tens mar, tens oceano. Maraventos. E a temperatura da água chegava aos 20 graus. Também no Seixal havia piscinas naturais. Mas foi este arco-íris que me fascinou. Quer ajuda aí? Está bem? Não, vai. Não pode, acho que é. O que é que leva aí? É porque parece pesado. Ah, é. Está a maré camarês para a lapas. É muito comum comer lapas como entrada aqui na Madeira. Quanto também é que demorou apanhar um saco desses? Isto é uma maré ou mais ou menos. A Madeira tem uma forte ligação com o mar. Mas neste momento estava em Câmara de Lobos, a vila de onde é originária a famosa poncha. Aquela tradicional. Com base no poder de compra, Câmara de Lobos é dos municípios mais pobres de Portugal. Mas já foi pior. Era uma ovelha para a obra. Era uma ovelha para a obra. Era aquele para que me não pudesse encarar, é que eles iam no Natal. Era o Natal. Os nossos pais eram pobres. Por isso, o pano para a gente passar no Natal. E esse é que louco a comprar. Comprávamos 20, 50, 60 panes. Ficávamos a... É. A gente ia fazer isso para. A gente ia não precisar comprar tudo. Aquilo para a semana. As condições de vida por aqui também não eram as melhores. Havia casados que... Devei que vim estar a precisar de uma casa. Dez tubos que lhes vêm, que foi. Minha mãe tinha de católogo, do outro lado. Antes que eu não dei. É, sem dúvida que os tempos eram outros. A este ponto, já estava fascinado com a ilha. Cada canto era uma surpresa que me prendia ali. Não é um clichê. Era um forte sentimento de felicidade que eu experienciava. Você declamou poesia? É, eu gosto de escrever. Eu gosto de fazer isso. Conhecemos o Sr. José. Tem 94 anos. E aborda as pessoas na rua para declamar poesia. Para apagar a minha chama, é preciso um extinto. Não há extinto no mundo para apagar o nosso problema. O que é que o motiva? Dar alegria ao mundo e ser alegre também. Quando estou a ler isto, estou a sentir alguma coisa também. Estou feliz. Combateu na Guerra da Índia de 54. Mas é feliz que vive com a sua esposa. Há quantos anos estão juntos? Há quantos anos? 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 Convidámos-nos aos dois para conversar no café ali perto. E essa conversa guardo aqui com muito carinho. O dia a terminar, decidimos ir para um lugar alto para ver o pôr do sol. Então lá fomos nós, até ao pico do Oriente. Bem, já estão 10 graus, mas o sol já se está a pôr. É impressionante. É impressionante. Estávamos a mais de 1800 metros de altitude. Estávamos acima das nuvens. O sol punha-se e o céu, que durante o dia esteve azul, agora estava com tons de rosa e laranja. E é porreiro porque depois o sol junta-se todo aqui a ver ali o pôr do sol. Olha, mas deixam-me dizer que o mundo é espetacular. Pá, viaja. Viaja. Mas conforme o sol se pôs, o nevoeiro intensificou-se. Pá, isto quer dizer que parece que temos de encontrar um sítio para ficar que não aqui em cima. O que é que há? Concordo. Mas está mesmo frio. É 10 graus, o carro estava marcado a 10 graus há pouco e a tendência é ficar ainda mais frio. Deixamos alguns metros. A caminho tínhamos visto um descampado, abrigado por pinheiros, pouco afastado da estrada. Era ali que íamos dormir. E olha, não está totalmente de noite, mas aposto que o céu vai ficar muito estrelado hoje. Seria certo, já que não havia qualquer tipo de poluição luminosa e também estávamos a uma boa altitude. E é assim que fica um pacote de batatas, depois de teres subido até aos 1800 metros de altitude. Completamente cheio. Só o ar. Sem sequer esperarmos, o dia seguinte prometia. Naquele dia, levantámos de madrugada para ver o nascer do sol. Olha, meu, são perto de 6 da manhã, o sol já está a nascer. Estamos a chegar lá acima. Para dormir bem, 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 bem. E, meu, o nascer do sol é incrível, não é? Banda grandes cores aqui no céu. O sol nascia com as mesmas cores com que se pôs. E já que ali estávamos, a ideia seria fazer o trilho mais famoso da ilha. Mas estava no voeiro. Bem, era para fazer o trilho, mas não se foi absolutamente nada. Então, é uma mudança de planos. Vamos, vamos para baixo. E pelo meio das estradas mais secundárias da Madeira, chegámos a Santo António da Serra. Uma vila com uma curiosa particularidade. Se me quer estar no lado de Machico, a igreja está no lado de Santa Cruz. Ok. Aqui e o outro. Sempre por aqui e o lado, isto é Santa Cruz. As marcas na calçada mostram o limite entre os dois concelhos. Enquanto de um lado fica Machico, do outro fica Santa Cruz. Meus amigos, esta é a única freguesia em Portugal que pertence a dois concelhos diferentes. E por isso, esta localidade tem duas juntas de freguesia. Uma de Porta Cruz e outra de Machico. Mas este seria só o ponto de passagem para chegar até Santana, um dos pontos mais conhecidos da Madeira, por causa das suas casas típicas. Antigamente, abrigava animais, famílias e as coisas da terra para as suas sobreviver. Mas, meus amigos, nós queremos mais que isto. Nós queremos uma casa típica, antiga, para visitar. E ainda há casas aí de reis. Nunca foram... Estão abertas para ver, mas eu penso que esta hora já deve estar fechada. A tarefa era difícil, mas pelo menos íamos tentar. Olha aqui de lado, olha aqui de lado. Esta era a primeira casa verdadeira que víamos. Que bonita! E na primeira oportunidade que tivemos, procurámos saber onde poderíamos visitar uma. Ok, basicamente nós estávamos à procura destas casas. E, no fundo, parámos e houve um senhor que passou por nós e nós perguntámos onde é que elas ficavam. Boa tarde! Uma pergunta. Sabe-me dizer se há alguma casa assim destas aí para visitar? Não há. O local aí lá embaixo é casa, que é isso que eu vou ver. Aham. Só que ele fez mais que isso. E não dá agora. Está fechado. Se querem eu, Al. Ele mostrou-nos uma casa dele, típica. Essa é a sua? É de minha mãe ainda. Foi do noivice à avó, tem mais de 241 anos. Caralho! Eu nasci aqui, mas fui criado na Venezuela. Porra, o espetáculo está aí. Aquele único dinheiro de café? Ah, aceito. É fraquinho, não é forte. Bom, o licor de café leva um pouquinho de água. Esta casa existe há 241 anos. É muito temporal. É muito temporal. E a madeira é original. Ok, ok. Nunca se mudou. Há mais de 30 anos que não é habitada. A casa é original até aqui. E aqui moravam 8 pessoas. Ou seja, era raro que chegassem a 10 anos aqui. Quando eu começava a ouvir muito e a ouvir muito, já não ficava aqui e eu andava para cima. Havia 3 caminhas de um lado e 3 caminhas de outro e dormia lá em cima. E isso acontecia porque havia 3 andares. Embaixo, aqui e em cima. Embaixo era para meter gado para aquecer a casa no inverno. Porque a casa é muito fria. Anos mais tarde foi acrescentada a uma casa de banho. Com tudo o que era preciso. E também foi acrescentada a uma cozinha. Aqui eu vou de destaque mesmo. Há quantos anos deve ter esta lata, meu? É impressionante. Olha só. Nenhuma casa de palha, nenhuma, tinha quarto de banho e cozinha. Me conta, meu pai, que vinha gente de longe a ver isto. Porque isto era algo que não existia. Uma casa de palha com quarto de banho e cozinha e luxo. Uma autêntica casa parada no tempo. E que nós, com muita sorte, tivemos a oportunidade de ver. Por duas semanas explorámos uma das joias mais conhecidas de Portugal. Uma ilha rica e recheada de beleza. Beleza é essa que se espalha nas ruas, nas estradas, nas vilas, na natureza. Nas pessoas. Beleza é essa que atrai e encanta quem lá passa. Mas não é para todos. Se não gostas de praia, trilhos, vilas, serra, mar, comida, música. Se não gostas de te divertir e de te sentires realmente vivo. A Madeira não é para ti. E os defeitos dos madeirenses. É que eu não sei a responder. Porque, afinal, o título do vídeo não passa de uma mentira. É que você bate para as pessoas. Eles aceitam e eles ajudam. Nós gostamos de trabalhar. Bem divertidos. O Madeirense é a colhedora. Bem, meus amigos, é por tudo isto que não deves visitar a Ilha da Madeira. E esta foi a história. Meus amigos, espero que tenham gostado. Eu vejo-vos no próximo. Até mais. E aí 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 E aí